Fala pessoal, tudo bem com vocês aqui hoje no canal de Gameplay Desta vez aqui trazendo um aplicativo para Android na Google Play Que se chama Android Diffy Android Diffy é um aplicativo de entretenimento Onde você pode criar um novo Android Eu já instalei ele aqui, o povo é muito bom E decidi trazer aqui para o canal, ele foi criado pela Google A fotinha dele é essa Mas vamos lá para vocês verem como ele é Olha, o meu já está criado aqui Olha Mas vamos criar um novo Criar novo Ele já começa assim Você pode colocar qual o tamanho da cabeça dele Se é para aqui Ou é para cá Ou é abrindo assim Caraca, eu desconfigurei ele todo Mas vamos botar de novo Criar novo, pronto Dá para você escolher a cor de pele dele Vamos escolher Branquinho Dá para escolher a roupa Caraca Caraca Hum, bem legal Da Google, roupa da Google Olha, é nova Que massa Tem muita Tem muita roupa Veio Olha que legal Hum, vamos ver aqui qual roupa que ele escolhe, meu Deus É Eu estou pensando em botar ele tipo um guarda né galera Não sei se eu boto Vamos Hum, vamos sentar aqui Achar a roupa ideal para ele né Vamos pegar essa roupa aqui ó Roupa de guarda Será que é boa véi? Não, não, não Vamos pegar essa daqui Gostei Aí a calça Não 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 Caraca Não 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 Gostei dessa daqui mas não A gente não sabe diferenciar essa calça aqui e sair de homem ou de mulher véi Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Hum, não Calça o papai, calça o papai noel véi Vamos com essa Aí sapato Olha Sapato bonito Xiii Tem vários sapatos legais Ó caraca, esse sapato parece um homem de ferro Vamos ver aqui Salto Calma aí, vamos ver aqui Se não É um patinho de zagar ó Hum É, tem só sapato meio que Me churro Mas deixa esse vermelho aqui que eu Eu até gostei dele Vamos Agora que a gente faz, a gente aperta aqui Esse V E vamos descobrir como ele vai ser Legal Olha ele com um balão de basquete Hum Deixa eu ver aqui Pronto Pronto Vou botejar aqui no negócio Tá aqui ó Este é o nosso androide ó Ó Peraí Os meus androides que eu criei A gente pode compartilhar ele Aqui Agora vamos ver aqui ó Vou entrar aqui na galeria Tá aqui galera ó Olha isso galera É uma foto Você vira já um iphone 6s Pronto Olha isso Aqui foi aqui não Não se mexe não Aqui ó Olha esse aqui foi o que eu criei E isso é uma foto Se dá pra ver ó Ó Definir como A apresentação Não sei Deixa eu ver Vamos definir Não esse aqui não galera Esse aqui tá afiado Olha só Tem esse aqui balançando a bandeira ó Não é vídeo véi Tem esse daqui que se desmontando todo ó E esse aqui Que a gente criou Então vamos tentar botar ele aqui Como se for a tela principal Mas Pelo que eu vejo Acho que não dá Hum Não, não dá não Bem legal galera Mas Então é isso Espero que você tenha gostado Se gostou desse aplicativo Dá um like E bota lá nos comentários Esse aplicativo O aplicativo é legal Então crie o seu android nele Ok? Se inscreva-se no canal E é nóis